My life be like My life be like My life be like o meu braço o meu braço o meu braço o meu braço não dá então vamos o meu braço não dá o meu braço A ver que não acabou, não é? Não, não é? Não é muito mais que não entende. Esse vídeo não está aí, já atrás eu me conheço, mostrando a minha cara, a câmera frontal, falei errado, falei assim, não, não entendi, não, é que eu não coloquei nesse vídeo, porque a minha tela frontal, quando eu estou falando errado, falei errado, não, não, tá ruim, é que eu ainda tenho que arrumar, tal, para me deitar, mas eu estou ficando em pé. Aí não dá certo, vou te mostrar para você, vai ver se dá certo. Dei um minutinho no vídeo. 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 Tchau, tchau. ao vivo transmitindo ao vivo mentira bora tio a 50 é o tiozinho o 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